O que é que a nanotecnologia não tem regulação no mundo inteiro? Se as propriedades já estavam aprovadas no mercado, então considera-se que é o mesmo, mas não é o mesmo, porque as propriedades mudam e tem o efeito justamente de impacto negativo sobre o meio ambiente, sobre a saúde, tem que ver com isso, com que as propriedades são diferentes. Então, para uma pessoa normal reconhecer, fica difícil porque não tem rotulagem, não tem regulação, que é muito importante fazer algum tipo de regulação para controlar os efeitos, os impactos, é urgente. Mas, por exemplo, uma das coisas é que a maioria dos protetores solares, bloqueadores, que tem mais de fator 15, a maioria deles contém dióxido de titânio ou óxido de 5. Nesse caso, se você coloca na pele, ele é transparente, ele é nanotecnológico, esse é um dos produtos mais usados. A maioria das cremas que prometem, a maioria das cremas antirrugas e a maioria das cremas da L'Oreal, da L'Anson, de muitas das marcas, mas também de muitas outras brasileiras, não são estrangeiras. Todas essas que prometem, assim, uma mudança muito rápida, em pouco tempo, a maioria delas também tem. Então, é melhor procurar as cremas mais, sabe, que já tínhamos antes, mas o problema é que muitas delas estão desaparecendo. Isso é um jeito de olhar. Depois tem as questões da nanoprata, muitas vezes elas dizem, ou se você sabe, por exemplo, que as roupas ou as lavar roupas, isso já tem, elas dizem, da propriedade desinfetante que está dentro, dentro mesmo. Então, é uma forma para as pessoas para conhecer, porque o rotulagem não tem.